Em conformado com o fim do relacionamento, um jovem invadiu a casa da avó da ex-namorada e matou a senhora com uma faca. A dona Odília tinha 82 anos. Guilherme, de 26, está foragido. Foram apenas três meses de namoro. Mas a neta da vítima conta que ele era muito ciumento. Antes de cometer o crime, Guilherme ameaçou, né, falou que ia matar o ex. Mas, preste atenção, tá, que ia matar, aliás, a ex, também a família dela. Falou assim, ó, vai acabar o relacionamento? Vai acabar? Vai terminar? Vou matar você. Vou matar a sua família. Essa história vem de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Roda a reportagem. Um crime brutal. Ele foi um monstro, porque um ser humano não fazeria o que ele fez. A vítima, uma mulher de 82 anos. Odília Fatoreto Balan foi assassinada a facadas dentro de casa, na Vila Nova, em Campinas. A aposentada foi atacada enquanto dormia. A família de Odília acusa Guilherme Farias de Oliveira, de 26 anos, ex-companheiro da neta da vítima. Os dois estavam separados há um mês, mas como ele não aceitava o fim do relacionamento, fazia muitas ameaças. Falava que ele ia me matar, que eu podia estar na casa da minha mãe, do meu pai, que ele não tinha medo de ir preso. E se eu não ficasse com ele, eu ia falar com mais ninguém. Se ele me visse com alguém, ele matava eu e a pessoa. Guilherme e a jovem ficaram juntos por cerca de três meses. Um relacionamento conturbado. O casal brigava muito em função do ciúme do rapaz. Além da violência verbal e psicológica, a jovem também foi agredida por ele nas costas. Ela não fez boletim de ocorrência e resolveu perdoar o rapaz. Mas poucos dias depois, ele voltou a ser violento. E aí, a vítima decidiu se separar definitivamente do agressor. Após a separação, Guilherme passou a mandar áudios dizendo que tiraria a própria vida se a jovem não voltasse com ele. É igual meu pai falou, só vai no meu inteiro. Há uma semana, as ameaças continuaram. Só que agora, contra a jovem. Se você não for mim, meu amor, você não vai ser de mais ninguém. Pode ser certeza que se você não for mim, você não vai ser de mais ninguém. As ameaças foram piorando. Guilherme chegou a ir pessoalmente até a casa da mãe da jovem. Ela precisou chamar a polícia. O que foi, Guilherme? Abre o postão. Não vou abrir o portão certo. Se você não sair daqui, eu vou fazer um bela contra você. Vou fazer. Na segurança da minha filha, eu vou fazer. Ameaçando minha mãe, xingando minha mãe, falando que ia matar, que odiava minha mãe, que ele tinha ido para lá armado. Minha mãe chamou a polícia para ele. Ele falou que quando a polícia chegou, ele jogou o revólver lá na pracinha, no mato. Guilherme estava obcecado. Duas horas antes de Odília ser atacada, ele mandou uma mensagem para isso. No áudio, que tem apenas dois segundos de duração, fez a última ameaça. Você precisa matar, eu mato por você, bebê. Eu achava que era só na hora da raiva mesmo. Guilherme estava decidido a matar a ex-namorada. A jovem morava com a avó, mas na noite em que o crime aconteceu, estava com o filho na casa da mãe dela, num outro bairro. O Guilherme chegou a ligar para a ex, dizendo que iria até lá. Ela desconversou, disse que não estava na casa da mãe, pois ficou com bastante medo. A jovem não imaginava que logo em seguida ele viria até aqui e mataria a avó dela. Eu fiquei em choque, não tinha como acreditar. A ficha não caía. Tem que ir preso, tem que pagar o que ele fez. Ele tirou a vida de uma pessoa idosa. Isso não se faz, não. O criminoso pulou o portão, invadiu a casa e com uma faca assassinou a vítima. O filho de Odília, que é pai da jovem, mora nos fundos. Ele ouviu a mulher gritando e em seguida viu o homem pulando o portão para fugir. A polícia foi chamada, mas Guilherme não foi encontrado. Depois disso, ele também não acessou mais o aplicativo de mensagens do celular. A família acredita que ele possa estar em São Paulo. Eu sei que tem parente de São Paulo, em Guarulhos parece. O caso foi registrado como homicídio. Agora, os policiais vão ouvir as testemunhas. A primeira delegacia de defesa da mulher de Campinas recebeu o inquérito para dar continuidade na investigação. A família acredita que a intenção do criminoso fosse matar a jovem e o filho dela. Por isso, teme que Guilherme possa voltar e fazer algo contra eles. Todos estão com medo. A gente agora fica com receio, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça dele. Ele pode estar voltando e fazer pior ainda, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.